Apresentação da penúltima noite, ela que vem com o seu traje de gala, convido a candidata Giovana Neves. Apresentação da penúltima noite, ela que vem com o seu traje de gala, convido a candidata Giovana Neves. A festa do peão, morena diferenciada, chegando com Deus no coração, com você, com você, com você, Giovana Dias, segura essa emoção. E depois do show, o que que vai rolar? Anda à parede, poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc-poc Eu vou tomar um tata-ta, dançar, curtir, ficar de dor. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Acelerou, 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 acelerou meu coração, não dá pra segurar Vestido de seda, o seu manequim também te deixou Aí o cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou Todo mundo aqui vai dançar Gaiteiro, toca o negócio aí Mas ela pode, ela pode, ela pode Mas ela é poderosa, poderosa Ela é perigosa, perigosa Ela é poderosa, poderosa Ela é perigosa, perigosa Tira, bota o chapéu, a fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca hoje tudo fica assim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça No céu da sua boca hoje tudo fica assim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Legenda Adriana Zanotto